Bom galera, é o seguinte, estamos aqui com mais um vídeo Dessa vez eu vou estar falando a respeito do fone bluetooth É que muitas pessoas reclamam e ficam falando a respeito de que o fone bluetooth descarrega muito rápido Realmente sim, porque o fone bluetooth, você tem que entender uma coisa Ele não é projetado para estar ouvindo música por muito tempo Tipo uma hora, duas horas Se você ouve música em um fone bluetooth, no máximo ele vai durar meia hora, uma hora de relógio Dependendo da marca do fone Tem o chave, Samsung, né, tem uns fone bons bluetooth Mas se for esses, tipo esse aqui que eu estou, da China, né, comprado na Wish Não sei se a câmera não está focando direito Mas se for alguns desses aí, tipo modelo similar esse aqui também A carga dele não dura muito Ele é mais para gravar vídeo Ele é mais para atender ligação Você conectar ele e deixar ele lá quieto Escutar um áudio do whatsapp Notificação, essas coisas Utilizar ele, né Assim, tipo, para emergência Deixar ele para... Alguém ligou para você, você está no local de trabalho Você não pode ficar com o celular no ouvido Aí você coloca o fone bluetooth, né E atende Mas se você for ficar... Se você comprar ele com esse objetivo de escutar música E for desses pequeno Pode ser de qualquer marca Não dura, não vale a pena Não vale a pena Se for para isso, a bateria vai descarregar rapidamente Então, se você tiver com esse intuito aí De comprar um fone bluetooth com esse objetivo Pode ir tirando aí seu cavalinho da chuva, né E não vai dar certo Melhor você comprar um fone daquele bluetooth, daqueles grandão É que parece mais um negócio lá Ridículo até aquele fone Eu particularmente não gosto Mas a bateria dele você pode usar ali o dia inteiro Escutando música É de longa duração Aquele tijolão Dois tijolos que você usa no ouvido Digamos assim Porque aquele fone é ridículo Eu não recomendo não aquele fone, né Mas gosto é gosto e gosto não se discute Então é isso, galera Tá aí, né A resposta aí pra você que tem dúvida Sobre fone bluetooth Porque ele descarrega rápido É isso A questão é se o fone não é projetado É bem verdade que na descrição do fone tem dizendo que Dos fones de ouvido bluetooth tem dizendo Claro que ele não vai dizer que não vai durar muito tempo O objetivo deles é vender Não vai dizer De vender algo dizendo que não presta Até porque não tem Não tem possibilidade de uma bateria Caber aqui dentro dessa caixinha Com outros acessórios Com caixa de carregador A placazinha Né Não teria como Uma bateria dessa durar o dia inteiro Seria impossível Escutando música antigo Entendeu, galera Então é isso Né Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau